Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber o que significa seguro desemprego AMT, muita gente com dúvida em relação a isso, de antemão não precisa ficar preocupado ou preocupada, tá tranquilo seu seguro desemprego, tá tudo certinho, tudo ok, o que que ocorre? O banco ele vai mudando, ele vai atualizando ali através do aplicativo ou outra forma de consulta que você tenha verificado a mensagem AMT, ele vai fazendo atualização, então se você vai consultar seu seguro desemprego no início do mês, você vai ver lá que tá lá AMT, tá, porque o banco ainda não realizou a emissão do pagamento daquela parcela, tá ainda distante da sua data de pagamento. Quando ficar faltando mais ou menos entre 7 e 10 dias para chegar a data do seu pagamento, o aplicativo vai ser atualizado e você vai ver lá a mensagem como emitido, isso só quando tiver faltando de 7 a 10 dias para chegar a data de você sacar, depois que você realizar o saque, o aplicativo é atualizado novamente e você vai ver lá que vai constar como pago, então a AMT geralmente você vai ver essa informação logo no início do mês, quando o banco ainda não processou o pagamento da sua parcela porque tá distante ainda da data de você receber, mas não precisa ficar preocupado, tá, tá tudo certinho, você vai receber, seu seguro já foi aprovado, se você observar isso vai ocorrer no pagamento da primeira, da segunda, terceira parcela, até mesmo a quinta parcela se você tiver direito a 5 parcelas, tá, então é isso aí, seguro desemprego a AMT é porque o banco ainda não emitiu o pagamento da sua parcela, só esperar um pouquinho que logo o aplicativo vai ser atualizado, entre 7 a 10 dias antes da data de você receber, você vai ver lá como emitido e como eu falei, depois que você sacar, vai constar lá como que foi pago, tá, então isso vai sendo atualizado, então não precisa se desesperar, espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.